Joga mais co-drain nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês esqueça de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto cola cheia de dinheiros Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Comprando... E aí família, será que tem pouca pessoa aqui nessa porra? Primeira série final da noite Cut MC, fecha o Zapolo Quem começa? Quem começa? Com vocês família Eu quero ver, eu quero ver Blank Beats Productions Blank Beats Productions Don't stop Sabe mano que seu par só que eu anuncio Podpac rima mano, eu não renuncio Você manda mal meu mano, eu já denuncio Nossa camisa tem trui Espanco na batalha de trio Cê tá ligado meu mano, meu verso senatura Vai correr de mim tipo de viatura Mano, você vem com atrio Mas eu cante no verso que te tritura E não para no que tá fazendo A rima que é rara mais rara do que Tá no seu pescoço, você sabe Tá no fundo do poço Ei, oh Você sabe mano que agora você treme Mas falo play é flow E já era seu game Game over Acabo com sua vida E vou fazendo isso Tranquilo mano, cê sabe Que sempre se manda batida Até porque sei que você tá pro hype E toma vergonha na sua cara Que quem era pra tá aqui Era o Mike Aeeee 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 Ai cara aí Vamos que vamos 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 Aeeee 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 Rima alto Eu rimo alto Pode pavar Valeu pela dica, cê quer um gole da água Igual cê faz sempre, sabe que agora já resta a mágoa Esse é o Cante, quando ele não começa a pelar É falta de ideia, já no ar chega Cê reclama de jurado, agora reclama da plateia Igual cê faz sempre, tipo agora meu namoral Ai, eu sou o Cante, perdi roubado Por isso eu não fui nacional Eu sempre dou essa desculpa Sabe meu mano, isso é hype Por causa de vocês, eu faço hype Que xingaram o Big Mike Aê, ele quer falar que no verso ele me tritura Não dá meu mano, cê sabe que agora Ele não faz isso pela cultura Ele falou que eu sou o Apollo Play Te mando pra puta que pariu Mas eu desmontei todo o meu preconceito Eu sou o Apollo Play Mobile Aê, porque é desconstrução de sociedade E agora na sua cara, meu mano, eu só tô jogando as verdades Agora meu mano, cê sabe que ele acha que ele é bom Qual batalha de trio cê tá falando Que todas as suas punches cê mandou do seu som? Vamos lá Barulho para as imagens de Cante Apolo Vamos mais uma vez Cante Apolo 1 a 0 Apolo terminou, começa Aaaaaaah Quer mão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espera aí, peraí, tisse O homem é bravo, caralho Peraí, tisse Vamos nas mãos Mãos para quem gostou das rimas de Cante Ó Mãos para as rimas de Apolo Vocês querem socar no meu cu, velho Vocês querem socar no meu cu, velho Aí, viu Aí, só fala de cu que cês param, né Mais aí Ó, para aí, caralho Peraí, porra Deu mais mão pro Cante, certo, mano 1 a 0 Cante Nas mãos aqui, deu Cante Tá suave, família Vamos que vamos Segundo round, rima por cima Da próxima cês gritam mais aí, mano Por quê? Tá foda, tá foda 1 a 0 Cante nas mãos aqui Terminou, começa Aí Pode ir, pode ir Pode ir Pode ir Aí 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 Todo bem que Ele falou que era pro Mike, tá no meu lugar, meu mano, agora toma a pavoro Toda batalha o Cante faz um julgamento diferente, não ele é o Flo, Sérgio Moro Não é Flo, 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 cês sabem, né, meu mano, que agora eu vou fazer improvisação Sabe qual é a diferença na crença, ele me ganhou roubado, Flo, 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 Tapetão Aí Assim que eu faço Vamos adotar nesse cadastro Tá ligado que agora tinha o meu espaço Mano, agora a zima que eu faço, é que tá escasso Mano, tudo bem Eu perdi o primeiro round, disso eu tenho reconhecimento Mas se eu for pra ganhar o segundo, não vai ser chorando, vai ser por merecimento Aí Assim que eu faço Cê tá ligado, true Hoje no título o Cante vai ficar no cheirinho E cê se fodeu que cê caiu no ninho do urubu Olha, meu bonfetor Joga um pra cima, é Segura o B.A. Com todo o respeito ao Tiago Ventura Cê tá ligado que eu faço o improvisado Porque pra ganhar seletiva Não preciso de quatro amigos de jurado, morô? Até porque isso aqui é banal Seu pau no cu Eu fiz campanha pro Big Mike chegar no nacional, morô? Como cê fala que eu xinguei o cara Esse é meu amigo Se ele for lá e ser campeão, São Paulo sai do conflito Não fala essas merda, Dru Porque o ano passado cê foi E tomou pau lá pro Dudu Certo? Mano, olha só, não enlouqueça Também achei que cê ganhou o primeiro Mas eu não abaixo a cabeça Falei que cê tinha ganhado Mano, em cima da batida Seu problema de não ter ido pro nacional É que abaixa muita cabeça pra torcida Até porque eu mando bem nesse instrumental Então, se você é acreditado em você Não deixe os outros tirarem seu potencial Vencerou! Justo! Vai! Meu Pai amado Abençoa papai Vai de novo Vai da merda, vai da merda, vai da merda Quem começa? Quem começa? Cante, começa, bate e volta direito de ataque Soltanói DJ! Quem não levanta a mão, tá com o dedo naquele lugarzinho maldito Bate-se cara no trap! Gosto de fazer rimar na hora, fazer rimar já tá nos meus planos Cante rimando né Sérgio Moura, quebro sua perna, eu sou Sérgio Ramos Ei meu mano, você tá ligado, presta atenção, que o cantinho faz o que de resta Quando cê ganha o roubado do mic, meu mano, ninguém tem protesto ou palestra Tudo bem, mas eu não queria isso, até porque eu nem choro demais Cê é Sérgio Moura, cê é Sérgio Ramos, escrevo poesia, eu sou Sérgio Vaz Ô mano, gama, tamo, nesse cara agora com as minhas alegorias Sabe por que na verdade o cantinho é Moura, no beat trap ou bum-bap a palma bateria Ô, presta atenção, isso é rimar na hora, mano, eu faço frio Cê é Sérgio Vaz, então Sérgio, Vaz embora, essa rima eu já ouvi Ô, presta atenção que o nível eu aumento Tá me tirando, jamais vou desacreditar do seu talento Vai desacreditar, depois falou tomar um pau pro Dudu, esse MC Mas depois do estadual ele me deu um abraço Cê é falso, pelo visto, abraço foi de sucuri Aê, maluco, eu já não te vi Cê sabe, né, meu mano, agora nós te deslobra E como o seu abraço foi de sucuri MC falso na batalha, Apolo cobra Como você olha para mim e fala isso Presta atenção, meu mano, que eu passo a visão Qual foi, Apolo, tá depressivo? Encosta ali, carai, dá um abraço no Zulusão Cê sabe, Apolo, o que faz? E mano, agora você vê Cati não te deixa em trás Aê, aê, qual foi, Apolo, cê tá depressivo? Pode ir lá dar um abraço no Zulusão E demorou, se eu tiver depressivo, eu abraço Porque é o abraço que hoje em dia é salvo irmão Aê, cê não tá entendendo Porque aqui no palco só não é em si É muito fácil fazer piadinha com depressão É natos que nasce o mineiro por aí Só que eu não fiz piada Eu faço improvisação, seu cabaço Porque quando eu não batalhei Você tava no espaço Presta atenção, não faço piada Pra mim, meu mano, você é um cabaço Porque quando eu tava depressivo e saí da aldeia Quando que você apareceu e foi lá, me dá um abraço Quando eu apareci, minha zima é bonita O cliente sobe no palco e já fala qualquer coisa aí De repente, Manu, a plateia já grita Não deu pra entender Sabe qual é o engraçado do seu verso que se limita Eu concordo, não fui te dar um abraço, nem te conhecia Mas que adianta subir no palco e cometer a mesma fita Palmas pra essa batalha! Ahhhh Aí agora os caras se abraçam, que legal É isso aí, porra Aí, familiar Pera aí, vou fazer a votação rapidão Ei! Barulho, barulho, barulho Barulho, barulho, imagina Cante! A Polo! Cante, primeiro finalista da noite Palmas pra Polo, quebrada Que batalha, meus amigos Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da minha cidade Liaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu Juxo do Itaja Joga mais Coldain nessa Sprite Tudo roxo, observa a noite Babi